É isso aí, gente bonita, tá chovendo pradinho de açúcar, é pai, o negócio vai virar emelado, vai ser pradinho emelado. É, gente bonita, eu ia dar um pulinho ali em alcobaça, mas não vai dar não, tá chovendo, o que eu vou fazer lá, não dá pra fazer com chuva assim não, tá bom? A gente vai outro dia, quem sabe amanhã, tá molhado, 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 teve um irmão aí, eu creio que é Vinícius, Vinícius, não é Vinícius não, o nome é diferente, é igual o Márcio Almeida, ele falou que eu tô falando Marcos, né? Marcos Almeida, ele é de fato, como minha mãe dizia lá, o povo lá no Mundo Feio fala, mata o homem, mas não muda o nome, né Marcos? Então é isso aí, um abraço aí pro Márcio Almeida e Luciene, né? Que Deus possa abençoá-los aí ricamente, fazendo a correção, um abraço aí pra vocês, né? A Raimunda, a Raileal, essa galera que tem nos acompanhado aí, é, todo domingo e todo dia que a gente posta um vídeo, ó, tá chovendo com força, teve um outro aí, não vou nem... Ele, então se tem casas pra temporada aqui, tem, tem, é o que tem, graças a Deus é uma das fontes de renda aqui, né? Do pessoal, é justamente casa e temporada, a gente ora a Deus pelo turista, pra que ele venha, pra que ele... Aí a pousada é de embebas aí, pra que ele venha, pra que ele, é, porque isso faz parte aqui, né? Faz parte aqui do nosso processo, da nossa cultura, então tem muita... eles alugam casas, tem posadas que você fecha pacote aqui, né? Vindo pra cá, tem casas que você aluga pra temporada, tem muita aqui, viu? Na verdade a gente sai da casa, meu filho, vai morar no quintal pra alugar, faz parte, viu? Então tem muita casa aqui, pra alugar pra temporada, eu já passei aí o nome aí do Evandro, que tem casas pra alugar, pra ir pro Vinícius E... E tem muitas casas aqui pra alugar, tá? Tem o... o Márcio perguntou sobre o colégio particular Eu vou passar exatamente de frente aqui, viu Márcio? É um colégio, do colégio, é, particular Tu me lembra que é a IEP É o da Fernanda, né? O colégio aqui tá administrado pela Fernanda Colégio de referência aqui, na cidade, tá? Pessoal Tinha uma outra aqui, fechou agora na pandemia, mas vai estar retornando agora, a partir de De dois mil e vinte e três, né? É, Ágap, a escola Ágap Eu creio que é pra uma turma mais nova ainda Tá bom? Mas, tá, tem assim, eu vou passar aqui, vou registrar agora o vídeo aqui, na frente aqui da escola E vou ver se eu pego logo o contato com eles e coloco aqui, tá bom? E aí vocês podem já entrar em contato Exatamente aqui nessa rua, logo do lado Beirando o mar Os meninos ou os rapazes estudam ao som do mar A luz do céu profundo Não esquece, eu não entusiasmo muito Certo? Pra você ver A manobra Pra eu pegar a escola de frente aqui, pra você ver aqui Deixa eu fazer aqui a manobra aqui Pra pegar a escola de frente Deixa eu fazer questão de fazer a manobra aqui, pra eu pegar a escola de frente, tá bom? Deixa eu pegar a escola de frente aqui, pra você ver pela fachada Fica aqui coladinho com o mar e sol É do mesmo pessoal É IEP mesmo É IEP mesmo O nome é IEP Deixa eu ver a sigla IEP Instituto, tá, também aqui, ó Instituto É do Candário, né? Do Prado, aqui, ó Beleza? Deixa eu ver o contato deles aqui Pra eu passar pra você, tá bom? É, gente bonita Vou ver aqui como é que tá O mar aqui Se tem ressaca, viu? Vou ver se tá tendo ressaca por aqui Aqui, ó O lugar Gente, tá chovendo O lugar aqui É bonito Vou passar por aqui, por dentro, pra mostrar o mar É só no resto Vou passar aqui por dentro, pra mostrar o mar Eita, Jesus Olha Ele ressaca, gente Rapaz, ele ressaca Tirou a areia toda aqui, ó Pra isso A ressaca que tá aí, gente bonita Olha Olha o estragão que tá A areia tá sendo trazida de volta Mas olha o estrago Eita, periga Jesus E aí Lá, gente bonita Lá, gente bonita Pronto, pronto, pronto É, gente bonita Bonita aqui, né? O lugar, ó Tudo bonito, tudo bonito Pois é, gente bonita Pois é, gente bonita Andando um pouquinho por aqui São agora Deve ser quase 11 horas Mas em casa A mudinha tá ali dentro do carro Com frio, ó Eita, pai Moço É, gente bonita Tá daquele jeito Pra você falar assim Vem ver teu fim Mãe Rapaz A ressaca Tirou a areia toda Que tá no barro Aqui essa região E desbarrancou mais Outro tanto, gente Fico pensando aqui Nos cabaneiros Aqui, né? Porque o estrago Foi bem Cheio de farofa Isso aqui, gente Rapaz Tá um cheiro de farofa Dentro do ponto, gente Eita Tá aquele cafezinho Quentinho agora Rapaz Farofa de que mesmo? Farofa de que? Tá quase caindo Essa barraca aqui Quer ver? Dá uma olhadinha Rapaz O trem não tá bonito Aqui não, gente Bonita Deixa eu passar pro lado De cá Dá pra não chegar daqui Deixa eu entrar Com o carro Pai do céu Olha, gente Bonita A vida É uma caixinha De surpresa Como diz o camarada Tá aguentando Dei uma lavadinha No ponto aqui Ontem Tirei um pouquinho Do barro Agora, gente Bonita O trem É o mata Olha que extensão De areia Só que Olha pra aqui Eee Neguinho Olha pra lá Neguinho Misericórdia Olha pra lá Jesus Ó Ó Ó, gente Bonita Cavou Tá mais de dois metros Aqui Eu tenho um metro e sessenta Eu vou baixar Descer aqui É Alguém já reclamou ali Que eu tô com um sapato novo Olha pra aqui Amudinha Lá em cima do barranco Ó Gente do céu Estrago Muito grande A areia já tá sendo trazida Esse pé de coco aqui Ó Eu tenho fotos lá no facebook De oito anos Que eu tô aqui Tirando foto desse pé de coco Todos os dias aqui Do nascer do sol E cada dia E cada dia uma imagem Diferente Olha pra aqui Olha Ali é o fundo do De agadima Misericórdia Gente do céu Olha Os pé de coco ali Aqui são os outros Olha lá na frente O estrago maior ainda Ó Que o fundo do hotel Cair Ó Gente do céu É A gente sabe Que é a força da natureza Né Mas É assustador Isso aqui Ó Isso Isso agora né Que já trouxe A areia tá sendo Mas imagina na hora Que isso que a maré Tá batendo ali Como que não Deve ser Assustador O céu continua nublado Ó O céu continua nublado Gente do céu É Ó É É Bem que não É Gente bonita Bom Por aqui Eu já não subo mais Né Vou ter que subir Por lá Ó Aqui eu não subo mais Aqui acho que dá pra subir É Gente bonita O caldo entornou por aqui Ficou O caldo entornou aqui Viu Ah Moïou 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 Do ateliê do agadmo Ó Paz E aí Os outros fizeram proteção Ainda tá Mas a casa dele agora Tá correndo risco aí Agora Porque Não tem proteção Isso aqui tudo era lá Ó Vou entrar aí agora que tá chovendo A gente Não entra lá pra viver Celebramos o casamento Aí moço Nessa área Tô guia pra isso Vai ficar por enquanto Né Um hotel desse tamanho Um luxo desse Corre o risco ali Fico imaginando É Agora a gente já vem no estrago A gente já fica assustado Né É você chegar Na hora que o mar tá batendo ali De noite Jesus E fazer né Cavar mais agora que tá no barro puro Colocar as manilhas Caram cada manilhão lá Cheio de concreto Três manilhas Que arrancaram tudo Amarram tudo É gente bonita Aqui é É aqui Agora que eu vi o nome ali Da estrutura É Futuras instalações Ah o vento jogou pra lá Não dá pra ver não Mas é uma Associação Eu achava que é a L1 ali Mas ali não é L1 não Ali é outro bairro A L1 é aqui Essa daqui Que vai ter lá na pousada Na barraca Junata Ela tem Muito terreno ainda Pra ser Construído Vamos ver aqui Como é que ela tá Rapaz Aquela pousada dali Também Aquela barraca ali Também Ela sofreu os donos Que ela tava Gasta Aqui irmão Essa aqui É a L1 L1 Vou aproveitar e colocar Só em separado aqui A L1 Do mar Tá L1 Essa aqui é a L1 Na cabana Jamanta O mar pegou aqui Viu irmãos Mas A ressaca foi forte Eu achei que agora Que não teríamos mais não Esse ano Porque teve em setembro Praia da Lagoa Pequena Aqui Deixa eu ver rapidinho Como é que tá Lagoa Pequena Lagoa Pequena Aqui dessa região Tragou o barranco Lá em cima É irmãos Bom aqui Olha Nós estamos aqui Na L1 Viemos aqui Até na cabana Jamanta Né E Perto aqui Da Lagoa Pequena A ressaca Foi Foi forte aqui Viu O mar Deu uma lampida Grande Mardes Tirou a areia toda E acabou tirando mais Um pedacinho do barranco Como acontece Todos os anos Eu achei que agora Em outubro O final aqui Já tinha passado Mas ainda veio Agora mesmo A cabana Aqui da cabana Jamanta O pessoal tá fazendo ali Uma Uma reforma ali Esperando que Essa ressaca Já tenha passado Não é O estrago É Grande Então Essa aqui É a L1 Tem essas construções Novas aqui Né Eu já tinha um vídeo Aí no canal Da base Deve vir Mas não exclusivamente Aqui da L1 Tá bom Então é aqui É a L1 Casa do irmão Tá ali ainda Revocada Eu não sei Ainda não Então gente Essa aqui é a L1 Tá vendo Tem muito espaço Ainda pra ser construída É uma das que tem Menos construções Agora né Apesar de ter Umas construções Bonitas aqui já No final Ali perto Da cabana Jamanta Essa aqui É a L1 Então aqui ó Tem a Tem essa parte Aqui Eu não sei qual é a parte Do lote que vai te interessar Tem esse lote novo Aqui ó Também Essa construção nova Aqui Pra alugar E é isso Gente bonita Essa é A L1 Tá fechada ali ainda Por conta do colégio Que está sendo Construído E pelo andar da carruagem Possa ser que seja Aqui uma entrada do colégio Também né Depois Aqui né São construções novas Aqui ó E aqui É o colégio Já está construído Aqui Aqui o estande De venda Né E aqui Bom E aqui é uma transversal E nós estamos indo pra casa Que está chovendo Vamos comer essa farofa Que está cheirosa Aqui dentro do carro Viu Pronto Gente bonita Passamos aí na L1 Completa né Ela está com a frente Está fechada dos dois lados As frentes Uma pela construção do colégio A outra pelo mar Brincadeira Mas está aí E agora nós estamos indo Pra casa Deixa eu ver quem foi que pediu Lá eu já mando um link Pra ele direto Da L1 O Márcio Almeida Da o colégio Colégio IEP E é muita lã Ó pra ele Sei que o bicho te dança Ó Vem ver teu fim Mãe Haja junta Homocinética Viu É Nem Pandora saiu Hum 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 Um, um, um.